Fala rapaziada, mais um vídeo aqui no canal da Loud e hoje tamo aqui com um elenco diferenciado, Bac. Tem tempo que você não aparece, deve ter desde quando saiu né. Gabi Peixe. Salve galera, eu aqui mais uma vez né mano. Consegui tirar ele da live hoje. Mas também tem um bom motivo né, to acompanhando o Free Fire agora né mano, então Tuzin. E aí rapaziada, foi muito tempo que eu não coloquei também, eu acho que não faz nada. Aí essa hora vem nos comentários. Mano como ele cresceu, olha só a voz dele. Agora vai vir os comentários, pode mandar aí, pode engajar. Tem uma parada também rapaziada, que a gente está aqui reunido por um bom motivo, um grande anúncio que vai sair aí pra vocês em breve nas redes, ou já saiu né, dá pra saber o que é pela galera que tá aqui né, porque essa rapaziada não sai de casa. Hoje a gente vai reagir um vídeo especial 5 anos da Loud, mano. Há quantos anos vocês... Mas esse vídeo aí é só pra gente? Só pra gente. Ninguém viu. Ninguém assistiu ainda. Você é o que tá mais tempo aqui né, na verdade o Bac. Não é pra ele sair né. Não, mas se contar o intervalo que ele saiu, você ganha. Ele se desvinculou. É. Então é o mais velho. Se desvirtuou, agora achou o caminho né mano. Pode dar start aí que a gente vai ver agora melhores momentos. A gente vai voltando e vai batendo na minha nostalgia né mano. Nossa senhora. Pelo estilo da câmera a gente já... Não, esse daí é o raiz né. Nossa, tava bem. Eu era até feio na época. Isso aí você tava falandozinho né, tava. Era na... De blend. Falei um monte de coisa que nem eu acreditava mano, e deu certo. Tô zoando, pô. Confiava total assim. Nossa senhora, olha isso mano. Olha a cara das peças. Não, cada um, se somar o peso que cada um ganhou mano, eu acho que vira outra pessoa. Que legal que a gente ia ganhando calma né mano. Pode ir pela primeira vez todo mundo juntos também. É um evento muito bom. Jesus tá ali com ele na semana, pô. Todo ansioso e a gente vai mostrar muita coisa pra vocês. Galera, a gente acabou de entrar aqui, já fez os credenciamentos. Vamos encontrar Bruno Playhard. Mano, a expectativa tá muito grande porque eu nunca vi um lugar tão grande na minha vida. Primeira BGS. Ops. O que é esse uniforme aí? Tem até hoje? Mano, esse daqui é um moletom, pô. Mas tá num quadro guardado que eu nunca vi. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Nossa senhora. Vamos tentar encrazer, realizar o desejo dos caras ai com o Caim, velho, vamos embora. Essa camisa também é lendária, mano. Tem algumas candidatas aqui. Eiii. Tô aqui já na porta. Nossa senhora. Olha a cara de desespero da Babi. O que que eu tô fazendo aqui bicho? Onde é que eu tô mano? Bora Babi, parecia que tem 10 anos aí. Parecia que 10 anos aí. A Babi foi a nova integrante da Lá. Primeira menina. Tudo bem? Tudo bem. E aí, tudo bem? Animar nossa. Mano. Vai ser uma outra casa. É isso mesmo. A novidade que a gente quis anunciar aí pra vocês, que a gente não falou ainda, é que a Laude vai ter agora a terceira casa. Já tem a mansão, já tem a casa. Já é louca, hein? Taca ali em casa. Hoje em dia tem mais nenhuma. Nossa, essa casa foi raiz, mano. Essa casa foi raiz. Essa casa eu acho que é onde a gente tá lá. É aquela lá que você tá falando no caminho, pô, eu acho. Será? É, porque essa casa não ficou nem dois meses, eu acho. Ficou. Certo, ficou tempo, ficou tempo. Imagina esse piano que toca de madrugada, do nada. Olha a luz, Jesus, Jesus. Chegou um grande dia aqui na Tailândia. Tailândia. Essa é muito raiz. Foi o Streaming Showdown? É, pô, Streaming Showdown. Foi o campeão mundial, filho. Ganharam o evento internacional, pô. Quebraram. Gente, velho. Olha, tô descobrindo o mundo todo. Nem fazia ideia disso, mano. Free Fire tava no auge. Aí os caras falaram, ah, vamos meter um campeonato de influenciador, tá ligado? Sim. Só que o Brasil panelou, tá ligado? Tipo, levou o level up e o beta. Era pra ser só influencer. Que era influencer, só que os caras eram pro, tá ligado? Era pro do jogo. Aí os caras bateu em todo mundo. Carai, mano, que doideira. E aí os outros influenciadores dos países eram tipo eu, tá ligado? Jogando. Entendi. E agora eu já entendi o nível. Entendeu? Entendi o nível. Tipo, era os caras que eram criadores de conteúdo mesmo. Entendi. Olha lá o troféu ali. Da hora. Olha lá. Da hora. Aí era o quê? Isso aí foi... Foi Pro League, a primeira Pro League. Ah, é? Ah, é, mano. A gente classificou no Mundial. Ah, não. Essa aí já é a do Rio. Porque teve umas... É, a gente classificou, mano. Coringa já não jogava mais. Não, não. Olha lá. Contou a cena diferente. Carai, velho. Dona. Eu fui chamado pra law de final de semana seguinte. Foi mesmo, mano. Foi mesmo. Da hora, velho. Várias histórias, velho. 2020. Nossa, isso foi só 2019. O RH ligou, galera. E falou assim que tinha uma novidade muito bacana pra gente. E do nada temos o Novan. Temos todo mundo reunido, menos os emuladores. Já foram diretos. Arena. Arena. Essa arena aí eu cheguei a ver. Foi uma coisa baguncinha. Verdade. Nossa. Nossa. Não, mano. Pra mim esse é um dos anúncios mais fodas que tem. Esse anúncio é bravo, viado. Olha isso aí. Você mudou, hein, pai? Isso é um monte de massa. Você tá diferente. Prime. Olha o time. Tava com a Skifree. Olha o Jinkas. Mano, esse anúncio é muito foda. Esse eu acho que é um dos anúncios mais da hora que tem mesmo. Calma aí, vencedor. Nossa. Copa América. Copa América. O cara foi campeão da Copa América. Isso aí foi relíquia, mano. Primeira grande taça, né? Primeiro campeonato, tipo, oficial. Oficial. Sumiu esse troféu. Jamais foi visto. Não existe mais, né? Copa América. Rio de Janeiro. Forte. O Curinha tá ali, mas eu tava jogando mais não. É, o Curinha pulou pra acompanhar. Pulou muito rápido 2020, hein? É porque falta mais quatro anos ainda, né, mano? Calma aí, mas você já tinha entrado, não? Já, já. Não tá aparecendo. Nossa, ficou esquecido, mano. Você ficou esquecido. Rapazinho, não morava com as unhas de H. Olha lá, anúncio do CT. Eu tinha saído já aí, eu acho. Tinha não, cara? Tinha. Tinha não, cara. Quando lançou o CT, você tinha saído? Tinha saído, cara. Nossa, esse AP... Que, mano? Foi, mano. E eu tô muito feliz. Você é o Itaú? Isso. Ah, anúncio do Itaú, verdade. Isso. Foi o primeiro patrocinador, tipo, gigante que entrou, sabe? Cara, eu tô achando que eu tô ficando velho, porque eu lembro disso tudo aí já, mano. Não, mas é porque essa época ele já tava na sondagem, tipo, de entrada, já tava colando toda hora. Já tava na baguncinha. É verdade. Isso aí, se eu não me engano, é o anúncio do skate. Sou muito esquecido, eu, pô. Não lembro de nada. É mesmo, mano. Você não lembra desse vídeo? Não, eu assisti esse vídeo, mas não lembro. Pô, ficou foda esse vídeo. Essa coleção ainda tem? Não. Não. Donas do jogo. Donas do jogo. Foi lá na arena, se eu não me engano, esse evento. Nossa, ficou. Ficou da hora. Nossa, mano. Será que foi o quê? Baguncinha, baguncinha. A gente foi na arena também. O Língua tá achando que é forte ali, né? Tuzi, tuzi, tuzi. Tuzi, tuzi, tuzi. Foi daí que tem um meme com você com... Tem, com o mazinho com o microfone invertido, né? Nossa, olha isso, mano. Olha o Gabi também, mano. Nossa, você tava mal na foto, hein? Caralho, cara. Aqui já foi para dois, já, mano. Olha o anúncio, anúncio, anúncio. Nossa, eu chorei bom. Ah, eu vi isso aí em live. Eu assisti. Mano, acabaram comigo, velho. Eu não tava esperando nunca isso na minha vida. Nunca. Acabaram. Tipo, eu sabia, tinha conversa de eu entrar, mas os caras foi tipo assim... Mano. Surpresa. Você tinha que falar assim, não, imagina. Nossa, é aí um silhueta. Parecia, a galera falou assim, mano. Quem que tá aparecendo aí? Porque era só silhueta na live. A galera falou, que porra é essa aí que... É, o PHCC e o PH tem história ali. É, o PHC. É, o PHC. É, o PHC, é. Cada coisa, mano. Já é mais recente isso aí, já. 2022. Valorante. Aí já foi aí onde começou. Chegada do Vavá. É aí que o... O bicho comeu. Mano, a galera é muito diferente, velho. Olha a cara do Aspas. Olha o Aspas, mano. Olha o Aspas. Olha o Aspas, mano. Não, o Aspas tá o mais diferente, mano. Nossa senhora. O Aspas parece que tiraram do ensino médio, mano. O Legs também, pô. Mano, o Legs também. É, o Legs também, mas olha a cara do Legs também. Como ele envelheceu um pouquinho, mano? Emissão dada é missão cumprida, meu parceiro. Tô com muita gazalho. Já trabalhei demais nessa vida, posso aposentar já. O Batista ali, velho. Batista. O Bernardo Batista, velho. O Bernardo Batista, velho. O Bernardo Batista. O Bernardo Batista, velho. Ah, às vezes eu dou uma mudada, mano. Depois eu volto. É da hora as campanhas do gazalho, mano. É da hora demais, pô. Obrigado, Deus abençoe. Nossa, isso aí foi escuro também. Isso aí vocês jogaram. Vocês jogaram contra... Os Grands? Contra os Los Grands. Os Los Grands. Caralho, pode trazer o Paulo. Louca, mano. Você pode ir antes de qualquer coisa. Mostrar o gingado a vivo. Só pra galera ver o gingado da baguncinha. Ai, o pai vai soltar o gingado agora. Canta a musiquinha. Ai, o boquinha tá online. Quebrando na baguncinha. Ele vai jogando aqui. Ele tá no querer. Mano, ele era muito novi também, né, mano? Ele já tá mais velho. Como é o gato lá doente? Receba, caraca! Mano, esse vídeo foi o rolê mais aleatório do planeta, velho. Do jeito dele, né, mano? Que ele é assim mesmo. Em questão de qualidade de anúncio, achei isso mais na hora da Laude, mano. Esse foi o primeiro campeonato da vida. Olha o Cãozinho. Contra. É mesmo o Cãozinho na Nibe. Nossa, o primeiro brasileiro, mano. Jogava do CT. Não, mas a gente tava detonando nessa época, velho. Nessa época era um gap muito absurdo. Inclusive, devia continuar a liga, né, mano? Ganhamos troféu três por ano, pô. É a época do Xambi no meta do meta, pai. Até eu era bom com esse boneco, mano. Jogando do CT. Aí é demais também. Juro, matava 30. Matava 30. É demais também, pô. Calma aí. Inclusive, o Cãozinho tava jogando contra ali, né? De novo. É, Nemo. Tava jogando contra ali nessa final aí. É Belobrances falando. É, daí pra frente o Apen virou só nosso filho, né, mano? A gente ganhou três vezes o Apen. Não, a gente perdeu a primeira vez. A gente perdeu o reverso sweep. A gente perdeu 2 a 0 e tomou 3 a 0. No playoff, mas não foi final. Mas não foi final, foi playoff. Ah, foi playoff. Mas foi doideiro esse dia, mano. Os mobiles, os mobiles. Levantando troféu. Lodge MVP. Foi o primeiro campeão do Watch Watch. Chegou amassando já. Foi massa esse daí, mano. Todo mundo falando do cara, não sei o quê. O cara matou 20 e pouco. Essa época eu assistia, mano. Isso aí foi surreal, pô. Época de lá de contra-opt, que era da hora, mano. Loucura isso aí, mano. Isso aí é loucura. Isso aí é surreal demais, mano. Isso aí é loucura, mano. Ah, aí vem. É, isso daí, mano. Não tem nem o que falar, pô. Não tem nem o que falar, mano. Pô, esse troféu é lindo, velho. Competi na gringa. Ah, o Valorant inclusive. Pô, fica feliz. Ah, é verdade. É, realmente. Aí atua, hein. Pois é isso. Vou ali. Valeu. Valeu. Não, mano. Essa cena ficou foda. Se você comparar com o filme antigo, ficou muito parecida, mano. Meu Deus. Meu Deus. Ei, Otário. Entra no carro. Vamos te ajudar. Ah, e o começo quando a gente começou a fazer vídeo de futebol e o que os intros. A gente começou a fazer vídeo de futebol. Isso aí é louco, mano. O cabelo do Coinho, mano. Tinha até esquecido que ele tinha esse cabelo aí desse tamanho. Isso aí ele acordou há dois minutos, né? Que que fez? Temer, mano. A volta, mano. A volta. Mano, essa ideia aí foi minha. Essa ideia foi boa, mano. Essa ideia foi boa, mano. Aí, aparece o eventozinho. Daí, mano, esse vídeo foi muito bom, mano. Bora, mano. Acorda, mano. Bora, bora, mano. Deixa você ser perguiçoso, mano. Caramba, mano. Esse anúncio foi por dentro. Vai no pesadelo. Aí, tava de novo. Aí, fala do cabelo dele agora. Aí, aí, aí. Fala do cabelo dele. Fala do cabelo dele. Fala do cabelo dele. Várias formas exóticas. Mas, mas, o bigode. Bigode, bigode. Bigode não, né, mano. Nossa, fala do cabelo dele então aí, Tuzinho. Dividir chuchu. Dividir chuchu. É, esse também é outra parada. Que é outra história, né, mano. Esse é surreal demais. Esse rolazinho do Vinicius é embaçada, tá, pai? Isso aí é louco. Aí, galera. Nossa. Aí. Esse aí, cê podia dar uma pra gente. É, tá igual o meu aqui. Tá igualzinho, mano. Não, e eu tava lá gravando com ele com esse aqui, mano. Aí, eu olhava assim, aí eu... Nem tu, né? Nem tu, né? Tem jeito, não. Esse jogo foi sofrido também, mano. Esse jogo foi sofrido. É, foi sofrido, mas foi o 3x0, né, rapaziadinha? Não, tá, 2x0 aí, mano. Chocou o mundo, pô. Nossa, esse troféu do Vinicius também, mano. Esse troféu da Riot é insano, né, mano? Mais uma vez a Pen ser no Fiv, né? Mais um 3x0? É. Esse aí, eu tava lá, mano. Esse foi o topo. Não, a Pen é muito difícil. Esse ano tá desfrutado, hein, mano. Esse ano vai dar. O legal do Ruth é que feliz é ele normal. Ele triste é ele normal. Ele puto é ele normal. Se ele der uma risadinha é porque ele tá feliz demais, mano. Esquece. Mais uma de BFF, mano. Nossa senhora. Tá ficando chato o react de tanto título, mano. Muito troféu cansativo de ver a cena. Parece que tá passando o mesmo vídeo, né? Meteu louco. E novamente, parece até replay, mano. Não, aí tá de boa, boa. Aí pelo menos ele fez um mapa. Esse aí que foi final foi Recife, né? Recife, foi absurdo. Esse aí foi bravo. Esse aí foi surreal, mano. Esse aí foi surreal, mano. Nossa, bonita nem troféu, mano. Esse troféu é bravo. Então, perceba. 2024, e aí, e aí? Acabou, mano. E aí, pega o que você tem de dizer sobre 2024. Você que fala bem aí. Não, primeiro vamos falar do que aconteceu, assim. A gente viu a mudança, né? No começo tinha muito mais ali a questão do conteúdo, o projeto ali. De repente começou a ganhar e deslanchou. Claro que rolou muita coisa em paralelo. Eu não coube colocar tudo aqui no vídeo, né? Tipo, enquanto estavam rolando ali os títulos e tal, tava rolando conteúdo. Enquanto tava rolando o conteúdo lá atrás, a gente tava tentando jogar campeonato, mas não tava ganhando aquele título. Teve as músicas, teve muita coisa que não dá. Que momento que não entrou no vídeo e você lembra? Comenta aí. Acho que o principal é do Lzinho, mano. Falando do futebol. Lzinho, propaganda do futebol. Não, de tudo. Dos cinco anos da Laude, o que que faltou pra você? Pra mim, o tourzinho. Mas apareceu o tourzinho ali? Não, mas não apareceu a entrada ali. Tem um vídeo dele chegando aqui. Não, mas se fosse pra falar um vídeo do tourzinho, mais do que a entrada, tem um vídeo que eu acho que é mais histórico. Ele batendo todo mundo. Você contra todo mundo no X1. É. Esse vídeo é histórico da mãe. Nossa, aqui lá tem... Nossa senhora, mano. Tem acho que 30 milhões de views, mano. Uma parada absurda. E era X1 real mesmo, tá? Era X1. Era todo mundo na vida. Hoje vai ser um vídeo muito insano, mano. Vai ser X1 vs todo mundo. Pega a turiça. 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 Não, não. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Qual que faltou pra você, tourzinho aí? Eu falei que eu não lembro de nada, cara. Nossa, nada marcou sua vida, então... Ah, do Subac. Agora você não pode falar anúncio do tourzinho, você tem que falar outra coisa. Pra mim teve vários... Tipo, o começo, assim, teve muita coisa. Teve, acho que o meu anúncio, assim, pra mim foi um bagulho muito doido, porque eu abri live aí tem 100 mil pessoas. Aí na época eu abria live todo dia, tipo, tava botando 100 mil, 70 mil. A fase, né, eu tinha ganhado tudo na noise, que foi bizarro também. Eu acho que o mais da hora foi o campeonato. É, o campeonato não tinha parecido aí, foi doideiro também. Eu sempre queria fazer desde o começo. Você fez o 4x4, né? 500 mil na twist. E agora a gente fez, foi tipo algo simples, mas tipo uma ideia que todo mundo queria ver. Que todo mundo queria ver, mano. Falei, mano, tem que ser um bagulho simples pra gente resenhar, não sei o que, pô. E aí rolou muita Farp e tal, estourou, mano. Esse negócio é histórico. Calma, 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 calma. Segura essa criança aí, pelo amor de Deus. Black! Olha essa criança, olha essa criança. Você quer o mouse? Você quer o mouse? Quem ganhou? 7x2. Ah tá, valeu. Tamo junto. Nada mudou, é nóis. Nada mudou. Fala pro sim se dançar na próxima pra ver se ele joga. Que isso? Mano, rapaziada, esse meu time tá meio insano. E você também comenta aí, né, rapaziada? Qual que faltou? Manda aí. Próximo react desse, no de 10 anos. Certo? Combinado? Que isso, cara? Que isso, mano. Fica uma coisa normal, pô. Igual amigo Oku. 10 anos, mano. Imagina, daqui a mais 5 anos, mano. Você não tá novinho ainda, filho. Já você vai estar velho. Acabou com o cara, mano. Não vai estar muito longe da vez, não. A gente não precisa saber, mano. Se você acompanhou, mesmo que seja um pouquinho dessa história que caiu nesse vídeo, ou tá acompanhando toda essa história e também assistiu esse vídeo, a gente tem que dizer muito muito obrigado aí pra todos vocês que fizeram isso ser possível. Sem vocês, velho, teria parado lá naquele primeiro, segundo ali, que era a gente tentando começar alguma coisa e parando no meio do caminho. Então vocês foram essenciais. Todo mundo aqui é muito grato. Quem não tá aqui também é muito grato. Bora pra mais um ano de 2024, promete. Vai ter muito anúncio? 2024 vai ter muito anúncio? Vai, mano. Vai mudar muita coisa. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.